O nosso caso é complicado Quando eu estava em seus braços Mas você me humilhou Já cansei de ser palhaço Quando eu estava em seus braços Mas você me enganou O nosso caso é complicado Nosso amor está acabado Só por causa de você Você não me deu valor Você me desprezou E agora quer voltar Já cansei de ser palhaço Quando eu estava em seus braços Mas você me humilhou Já cansei de ser palhaço Quando eu estava em seus braços Mas você me enganou Já cansei de ser palhaço Já cansei de ser palhaço Quando eu estava em seus braços Quando eu estava em seus braços As vezes eu fico pensando Como é que eu vou te esquecer Se você nasceu pra mim Eu nasci pra você As vezes eu fico pensando Como é que eu vou te esquecer Como é que eu vou te esquecer Toda noite minha cama Eu te espero Eu te espero As vezes eu fico pensando As vezes eu fico pensando Como é que eu vou te esquecer Como é que eu vou te esquecer Se você nasceu pra mim Eu cansei pra você Eu te amo Eu te quero, toda noite na minha cama eu te espero Eu te amo, eu te quero, toda noite na minha cama eu te espero Eu te amo, eu te amo Tony Biel já tem ônibus aqui, hein? É, já tem ônibus E Carreta, hoje ele pediu na nossa live de Carreta Pra gente fazer mais um bus pra ele em 2024 É muito brega, muito brega, muita seresta Tony Biel, ele é de Marai... Maraiose, Maraiose É no Maranhão, tá pessoal? É Maraiose, se não me engano A cidade aí que eu não sei muito bem aí Então saímos ali de perto, né? É isso aí Estamos aqui pra esses lados aqui E Maraiose eu não tenho O Maraiase é uma coisa assim É por causa que há muitas cidades aqui Então é Maranhão, né? E nós mandando abraço aí pros nossos amigos aí de São Luís do Maranhão Toda essa turma do Maranhão aí que tá sempre com a gente aí Abraço pro pessoal de Macapá também Pessoal do Norte do país, hein? Tamo junto! Abraço também Zequinha Barroso também Até o pessoal do Pará Tamo junto, hein? Vamos que vamos aí Hoje é só 15 minutos, mas se atingir uma pontuação legal Nós vamos pra Carreta, hein? Pra Carreta na live, hein? É isso aí, tamo junto! E na live é até 2 horas Nossos amigos do Chat Love Este dia é sempre os cantores E ele tá sempre lá, o Tony Biel Fazendo a presença lá nas nossas lives de Carreta 19 horas, hein, pessoal? Passou no bus, atingiu uma pontuação acima de mil Visualização em 10 dias Vai pra Carreta! Tony Biel está na páreo Vamos lá! Eu sei que ela não me ama Eu sei que ela não me quer Eu vivo sofrendo no mundo Meu Deus, sem aquela mulher Saudade Bote forte no meu peito Saudade Bote forte no meu peito É uma doença, mas eu sei que tem jeito Essa dor, essa paixão Eu sei que ela não me ama Eu sei que ela não me quer Eu vivo sofrendo no mundo Meu Deus, sem aquela mulher Saudade Bote forte no meu peito Saudade Bote forte no meu peito É uma doença, mas eu sei que tem jeito Essa dor, essa paixão Saudade Bote forte no meu peito Saudade Saudade Bote forte no meu peito É uma doença, mas eu sei que tem jeito Essa dor, essa paixão Foi uma vaquejada na pulada do chão Tinha um mar de milho Tinha um mar de milho vaqueiro Só tinha um afamado pra jogar boi no chão O prêmio não era carro e não era dinheiro Já desconfiei que é filhado fazendeiro O prêmio não era carro e não era dinheiro Já desconfiei que é filhado fazendeiro Até eu que sou cantor Vou virar pinhão Vou deixar minha cidade Vou morar no setão Com este prêmio alto Eu sou o vencedor Vou ser um fazendeiro rico Vou deixar minha cidade Vou morar no interior Com este prêmio alto Eu sou o vencedor Com este prêmio alto Vou deixar minha cidade Vou morar no interior Até eu que sou cantor Vou virar pinhão Vou deixar minha cidade Vou morar no setão Até eu que sou cantor Vou virar pinhão Vou deixar minha cidade Vou morar no setão Com este prêmio alto Eu sou o vencedor Vou ser um fazendeiro rico Vou deixar minha cidade Vou morar no interior Com este prêmio alto Eu sou o vencedor Com este prêmio alto Vou deixar minha cidade Vou morar no interior E aí Vou deixar minha cidade Hoje eu relevo das coisas bonitas que você me falou Hoje sou nesta lembrança do nosso lar Foi você, foi você que pediu pra sair Não fui eu que mandei você ir Acabou com essa felicidade Hoje eu relevo das coisas bonitas que você me falou Hoje sou nesta lembrança do nosso lar Foi você, foi você que pediu pra sair Não fui eu que mandei você ir Acabou com essa felicidade Foi você, foi você que pediu pra sair Não fui eu que mandei você ir Acabou com essa felicidade Foi você, foi você que pediu pra sair Não fui eu que mandei você ir Acabou com essa felicidade Bacana pessoal, ficamos por aqui com o Tony Biel É muito brega, muita seresta Tamo junto, abraço pessoal do Maranhão É isso daí, ficamos por aqui Estamos aguardando todo mundo na live 19h, live de carreta E o Tony Biel tacou correndo Valeu, fui Então vamos lá